Pra cantar de improviso eu tenho muita coragem Hoje a casa de Cazuza me serviu de hospedagem Eu vou ver se eu me inspiro de frente dessa barragem Em frente dessa barragem vou sonhar com poesia Agora parou o calor, com certeza a noite é fria Em frente dessa barragem é linda pra cantoria Minha rima não é fria, me chegou inspiração Agora eu canto pra Laik que é quase meu irmão Com saudade de Dedé e do seu irmão Macarrão A raiz de inspiração que todo mundo admira Que tem o sopro da noite que esse porrão admira Tem o cheiro do corró e o gosto da traíça Eu não gosto de mentira que a verdade apareceu E por aqui segue o Laik que esse é amigo meu E me diga aí se Gregório tá vivo ou já morreu Não sei se ele morreu ou o danado está vivo Não sei se está cativando ou o danado é cativo E se ele faleceu me diga qual o motivo Lá que hoje está ao vivo e eu lhe trato com carinho Mas por causa de cachaça Jesus levou Dedézinho Que tinha outro apelido chamavam de Bigodinho Eu vou dizer com carinho hoje aqui no meio do povo Começou beber cachaça ainda quando era novo Ô meu poeta por caridade não fala em cana de novo Dedézinho era tão novo pra mim a morte a surpresa Ele partiu da cidade por conta da natureza Ele é igual Maradona canhoto por natureza Eu vou dizer com certeza e o povo não ignora Se ele já faleceu com certeza foi embora Se a morte vem lhe buscar é porque chegou a hora A saudade me devora de alguém que está distante Do homem que está viúvo do boêmio sem amante Porque nossa vida parece com a grande boda Se a morte é importante mas não vou chamar de bela A morte levou meu pai bem distante da favela E também levou mamãe e eu vou rezar pra ela A morte nunca foi bela que carrega os heróis Já carregou os meus tios e já levou os meus avós E ela apenas só deixa saudade pra todos nós Se a morte é tão velho Se a morte é tão velho eu lhe digo porque é A morte levou João, levou Joaquim e José E a morte é perigosa e eu só vou se quiser Ela destrói quem quiser em virada de transporte Pra viver para semente ninguém nasceu na sorte Faz tempo que eu caço um jeito pra tentar matar a morte Eu não vou falar na morte que levou este casal Ela levou pai e mãe dentro lá do hospital E se ela vir buscar vai enfrentar meu punhal A morte é muito mal, matei idoso e neném Não vai carregar meu pai antes de completar cem No dia que mata a mãe pode me matar também Mata vinte, mata cem da cidade tapetim No dia que eu morrer eu quero ficar assim Uma foto de Jesus deitada em cima de mim No dia que eu levo a fim Morival reze um mistério Quando meu corpo baixar na terra do cemitério Você não fique brincando que esse caso é muito sério Quando eu for pro cemitério no clário da Santa Luz Pode fazer homenagem me entregando a Jesus Eu dentro do cachorro preto e uma foto de Jesus Eu vou dizer nesta hora que eu estou triste da vida Eu perdi minha querida porque ela foi embora Por isso o poeta chora Sem amor, sem confiança Eu não vivo mais de dança Tudo isso aconteceu Minha esposa faleceu Perdi a minha esperança Com força da natureza A minha mulher foi embora O meu olho ainda chora Causando a maior tristeza Ela não tinha graveza Ela era calma e mansa Me lembro da sua trança E o café que ela ferveu A minha esposa morreu E acabou minha esperança Eu fiquei na solidão Hoje choro com saudade Ela tá na eternidade Ela tá na eternidade O corpo tá no caixão Lá dentro do casarão Eu digo sem confiança Só ficou eu e a criança Ficou a criança e eu Minha esposa faleceu Acabou minha esperança Acabou minha esperança Acabou minha esperança Nós dois éramos casados Eu nasci para ter sorte Mas só que a mão da morte Nos deixou foi separados Nós dois fomos namorados Nós dois fomos namorados Nós ainda era criança E conheci numa dança Quando ele perde no ar Ficou a criança E diminuiu Minha esposa morreu E acabou minha esperança Aumentou meu sofrimento Porque a morte levou Minha esposa se acabou Eu digo assim no momento Acabou meu casamento, quem eu tinha confiança Ela deixou a aliança e eu não sei onde escondeu Minha esposa faleceu, acabou minha esperança Foi triste a realidade do que aconteceu comigo Eu fui esposa e marido e hoje eu só tenho saudade Eu me mudei pra cidade depois daquela matança Queria fazer vingança depois que ela faleceu E depois que a mulher correu, perde minha esperança Acabou-se a minha dama, minha mulher verdadeira Hoje em dia não me cheia, não revela o mesmo drama Está distante da cama Que me deu mais confiança Ela pra mim foi uma lança Mas a terra já comeu Minha esposa faleceu, acabou minha esperança Era minha namorada, minha verdadeira dama Que ajeitava a nossa cama Que deixava ela forrada Sem ela eu não tenho nada Os filhos peguem a herança Que a saudade só avança Mas o prazer encolheu Minha esposa morreu E acabou-se a esperança Obrigado Obrigado.